Vida, sonho, ilusão? De Soufieri de Albuquerque. Amocidade esplêndia em hinos de esperança, Cantam em derredor mulheres de incendida face E de cabeleira irriçada e aguerrida, E as ilusões de amor tecem em cada trança Ninhos para o desejo e beços para a vida. Mas a velhice chega, e em pálidos fulgores O luar dos anos, ai das lágrimas choradas, Efêmero o prazer, vieram perpétuas dores, Risos, beijos, canções de primavera, amores, E a volúpia final fez tantas desgraçadas. A existência da carne, a glória da existência, E depois o castigo, ao orgulho e à vaidade, Envelhecer, viver pela reminiscência De ter sido feliz, ao vir da adolescência, Alma, vida do sonho e luz da eternidade.